Mano Tó, Tropa do Tó Esqueci o dolinho da lá, passou sem açúcar molheirada Porradeiro na minha xeraca, aqui no banco do Corolla Porradeiro na minha xeraca, aqui no banco do Corolla Mano Tó, que coisa gostosa Me acertou minha xeraca, me deixou de piroda Mano Tó, pega a Tropa do Tó Mano Tó, Tropa do Tó Tropa do Tó, que coisa gostosa Sequência de Toma 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 Maritada Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro canos da cidade do Rio de Janeiro Esse é o dolinho da Lapa, sucesso com a mulherada Porradeiro na minha xeraca, aqui no banco do Corolla Porradeiro na minha xeraca, aqui no banco do Corolla Lapa do Corolla, que coisa gostosa Esse é o dolinho da xeraca, me deixe mais pirota Pau do Corolla, pega a tropa do Corolla Pau do Corolla, tropa do Corolla Tropa do Corolla, que coisa gostosa Sequência de toma, 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 toma Sequência de toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma uma irritada Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sequência de toma, toma na minha xeraca toda hora Sequência de toma, toma na minha xeraca toda hora É, Rich, tu tá escutando por aí? Ah, então deve ser no canal do W7 Martins.